Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será um vaso com rosas, pessoal. E para começar, vamos utilizar aqui o branco, verde grama, verde musgo, verde pistache e também o verde pântano, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo, assim como o link para o risco também, pessoal. Hoje estou utilizando aqui o tecido da Estilotex, pessoal. E para começar, vou utilizar aqui o pincel de número 10. E vou utilizar aqui o pincel de número 10, pessoal, com o verde pistache em aqui um dos lados, olha. Desta forma, venho preenchendo aqui, olha. Feito isso, vou utilizar agora aqui o verde grama na parte superior. Faço aqui o preenchimento, olha. Essa parte é bem tranquila, pessoal. Venho misturando, olha. Pode ser movimentos circulares ou puxando também, pessoal. Fica aí a critério de vocês. Para o outro lado, vou utilizar aqui o verde grama. Faço aqui o preenchimento, pessoal. Vamos fazendo aqui por etapas também. Então, olha, faço o preenchimento com esse verde musgo. Para esta parte aqui também, pessoal, é somente o preenchimento aqui inicialmente. Vou utilizar um pouco desse verde grama também aqui do outro lado. Aqui, olha, se misturando com o nosso verde musgo. E feito isso, pessoal, agora eu venho com um pouquinho desse verde pântano. Coloco bem pouquinho aqui na ponta do pincel. E venho aqui, olha, passando nessa divisória aqui da nossa folhinha. Então, venho aqui, olha. Venho passando aqui. Posso utilizar aqui um pouquinho aqui também, olha, para fazer uma leve sombra aqui nesta parte, pessoal. Também, olha, e já misturando aqui, olha. Vou lavar o pincel, pessoal, e vou utilizar agora um pouquinho do branco. Então, vocês podem utilizar um paninho, uma bandejinha, o que vocês acharem melhor. Eu vou utilizar aqui, pessoal, o paninho. Então, eu pego bem pouquinho, passo aqui, olha, no tecido, porque eu quero que fique mais suave, pessoal. Mas, se você quiser, pode utilizar um tom de verde mais suave. É porque eu venho passando aqui, olha, e venho misturando para que esse branco, ele se misture com as demais cores. E torne aí uma terceira cor, necessariamente, ele não vai ficar branco aqui, olha. Desta forma, pessoal. Passo aqui, olha, mais um pouquinho. Olha, venho marcando aqui, ó, centralizando. Você pode também puxar de cima para baixo aqui, se quiser. Mas, nesse modelo, eu vou apenas centralizar. Limpo agora o pincel aqui, olha. E venho puxando para cima para ajustar aqui, formando o desenho da nossa folhinha. E para baixo também, olha. Se quiser marcar aqui com o pincel, pode marcar também, não tem problema, pessoal. Fazendo os formatinhos aqui, ó, das ranhurinhas. Se quiser, pode voltar também. Então, vamos fazer mais uma aqui, pessoal. Então, vou iniciar aqui com o verde pistache. Aqui é um tecido muito bom, pessoal, para se pintar. Ele é muito agradável. Venho preenchendo aqui, olha. Lembrando, pessoal, estou utilizando o pincel de número 10. Então, venho aqui, olha. Passo o verde grama. Venho misturando aqui. Vai ficar, olha, desta forma, bem certinho. Vou lavar aqui o pincel. Ajustar aqui, olha. Aqui faltou esse pequeno espaço. Vou utilizar o verde musgo. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem, pode utilizar também o clareador. Que aqui eu não estou usando, tá? Mas, se você quiser, pode utilizar sim. Eu gosto de utilizar principalmente para finalizar ou quando eu quero tonalidades mais claras. Também eu gosto bastante de usar um incolor clareador. Principalmente para fazer o fundo, pessoal. Porque ele ajuda a deslizar melhor a tinta. Então, é maravilhoso. Tiro aqui esses fiapinhos que às vezes tem na tinta aqui. Desta forma. Fiz o preenchimento. Venho aqui agora com um pouquinho desse verde pântano. Passo aqui, olha. E venho misturando. Um pouco aqui também. Limpo o pincel para não ficar com tanto excesso. E venho ajustando aqui também, olha. Principalmente para quem está começando, não precisa ter pressa. Aqui as aulas nós faremos passo a passo aqui do início ao fim, sem acelerar o vídeo, para que vocês possam acompanhar na prática. Olha, venho agora com o branco. Passei aqui um paninho, lavei o pincel, pessoal. E venho aqui, olha. Passo aqui, puxo um pouquinho aqui. Volto ali, olha. Passo mais um pouquinho aqui. Passo mais um pouquinho aqui. Passo mais um pouquinho aqui. Dou um pequeno espaço. E venho ajustando. Vamos voltar aqui, olha, no mesmo pouquinho que utilizamos, pode ver que está até um pouco esverdeado, por conta dos verdes que utilizamos aqui, olha, que vai se misturando. Então, vou passar aqui, ó, centralizei, não passei ali nas pontas. E mais uma vez, pessoal, aquele branco que usamos no início já não é mais branco, olha, ele se misturou com as cores na medida que fomos utilizando. Por isso que fica um tom de verde bem próximo da cor que nós utilizamos aqui, né? Mas se você quiser, pode utilizar aí outro tom de verde também, sem problema algum. Vamos fazendo por etapa, pessoal. Então, fizemos agora as folhas, agora vamos fazer a rosa. Para esta rosa, eu escolhi as seguintes cores, pessoal. Flamingo, caramelo, púrpura, amarelo ouro, rosa escuro e também o rústico, vamos utilizar também, pessoal, o branco. Vou iniciar, pessoal, com o amarelo ouro, também aqui com o pincel de número 10. Então, vou centralizar aqui, olha, o amarelo ouro. Podemos avançar aqui, pessoal, olha, com movimentos circulares. Pode ver que vai ficando forte aqui e aqui vai ficando mais claro à medida que vai avançando. Quando fazermos isso, olha, facilita a combinação das próximas cores, que nós iremos utilizar também. Então, venho aqui, olha, misturando. Venho com um pouquinho do caramelo. Passo o caramelo aqui, olha, na base aqui. Bem pouquinho, hein? E venho misturando. Um pouquinho do rústico. Bem pouquinho, olha, pode ver que à medida que vamos avançando aqui, olha, não pode cobrir completamente a outra cor, pessoal. Então, vou utilizar agora a cor flamingo. Então, venho aqui com flamingo, olha. Vou ouvir inicialmente aqui, olha, próximo. Só para fazermos essa mistura aqui. De uma forma mais tranquila. Lembrando, pessoal, caso o seu risco se apague, você volta aqui com o lápis, tá bom? Então, olha, movimentos circulares. Vamos avançar aqui, olha. Olha. E olha como vai ficando bem certinho. Por mais que vamos voltar depois, não tem problema. Então, geralmente, eu faço por etapas, né? E faço já, vou fazendo o acabamento e só fica para o final, né? Quando vamos porcelanizar a rosa. Isso se ela for porcelanizada, né? Caso contrário, podemos fazer de outras formas também. Então, dessa vez, vamos fazer aqui a nossa rosa e vamos deixar aqui o acabamento, como sempre, para o final. Só que não vamos fazer por partes. Faço essa parte e depois vou fazendo o restante. Vamos fazendo juntos para trabalhar, principalmente, a questão, por mais que seja uma pintura decorativa, pessoal. Vamos trabalhar aqui também a luz e a sombra. E os detalhes aqui para a nossa rosa. Então, vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima. Vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima. Ok, preenchi até aqui e vou preencher até aqui. No dia a dia, pessoal, caso vocês tenham uma demanda muito grande, pode-se pintar a rosa toda. E depois, volta só fazendo as sombras, os acabamentos. Para ser algo mais rápido, caso você tenha uma demanda muito grande. Agora, caso você não tenha, pode fazer sem pressa e dando ainda mais riquezas de detalhes também. Então, venho aqui, olha, com o rosa escuro. Pego aqui com a pontinha do pincel e já trago aqui, olha, fazendo essa leve sombra aqui para o outro lado também. Venho aqui, olha, passo um pouquinho mais aqui também, olha, venho misturando. Vou aproveitar aqui e passar com esse rosa escuro. Aqui também. Lavo aqui o pincel. Venho com um pouco do púrpura só para realçar um pouco mais o nosso rosa escuro. Pode ver que é uma quantidade bem pequena. Já venho aproveitando, dando o formato aqui, olha. Olha, 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 olha. Vou usar agora o pincel de número 6, pessoal, com o branco diretamente. Ou melhor, com o pincel de número 8. Venho aqui, olha, a tinta tem apenas um lado do pincel. Deixa eu só tirar aqui que veio com um gruminho aqui. tem que estar certinho. Tem que estar certinho. Então, venho aqui. Pego aqui mais um pouquinho, olha, a tinta tem apenas um lado do pincel. Passo aqui, olha, mais uma vez. só que agora do outro lado. Vou corrigir ali, olha, que veio um pedacinho aqui, passou aqui. Então, faço o ajuste, venho puxando aqui, olha pessoal. para cá também, e venho, olha, puxando. e venho, olha, puxando aqui. Feito isso, pego um pouquinho aqui, olha, nesse pincel de número 8, passo aqui, olha. e venho aqui, olha, puxando aqui. E venho aqui, olha, puxando aqui, olha. E venho ajustando aqui, olha, pessoal. E venho ajustando aqui, olha, pessoal. e venho ajustando aqui, olha, puxando aqui, olha, puxando aqui, olha, puxando. Lavo o pincel. e venho com tinta em apenas um lado do pincel. e venho com tinta em apenas um lado do pincel. Olha, para um lado, agora aqui para o outro lado. E vamos ajustando desta forma até chegar aqui embaixo, olha. Podemos acrescentar mais ou menos. Venho ajustando aqui, pessoal, só suavizando ainda mais. Para que não fique tão marcado, olha. Para as pétalas maiores, vou utilizar aqui o pincel de número 10. Passo um pouquinho aqui, olha, e vou puxar encontro aqui com a parte principal aqui da nossa rosa. Olha, olha, olha. Vou usar um pouco aqui também, pessoal. Para puxar também desta forma, olha. Trazendo mais detalhe aqui para essa parte da nossa rosa. Então, venho puxando aqui, olha. Feito isso, pessoal, volto aqui com a cor Flamingo. Passo aqui, olha, que essa dobrinha pertence à nossa rosa. Na dúvida, pessoal, faça desta forma, para que você não se perca no seu risco. Ou fique com o risco ao lado, para não perdê-lo. Ou risque novamente com o lápis. Vou aproveitar aqui, olha, um pouquinho desse rosa escuro. Venho passando aqui. Para esta parte também, olha. Para esta parte também, olha. E temos aqui mais uma pétala pronta. Só falta voltar com o branco. Então, vamos para a próxima. E já já nós voltaremos aqui novamente. E aqui nós vamos nos Vamos pыхar aqui. E aí E aí Venho agora com rosa escuro. Um pouquinho do púrpura. E vai ficar desta forma. Agora, pessoal, volto aqui com o branco. Se quiser, pode tirar o excesso aqui em um pratinho também, olha. Uma dica aqui, ó. Deixa eu secar esse pincel direito. E venho aqui. Nesse movimento, eu vou puxar para cá, pessoal, olha. Fazendo este movimento. Limpo aqui o pincel. Não vou lavar, pessoal. Vou só limpar aqui um paninho para que fique mais suave. Vou só ajustar aqui, que algumas áreas eu quero um pouquinho mais. Então, vamos lá. Aqui eu vou centralizar, olha, pessoal. Coloco um pouquinho mais de força, centralizo aqui, olha. Venho aqui nessa dobrinha. E faço desta forma. Agora, pessoal, se quiser já dá para fazer essa parte aqui. Então, venho preenchendo aqui completamente com a cor flamingo. Então, vamos lá. Venho agora com o rosa escuro. E púrpura. Lava aqui o pincel. Pessoal, volto aqui com o branco novamente. Passo aqui, olha, nessa parte de baixo. Venho puxando assim, olha, para formar alguns detalhes aqui. Vamos lá. 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 as próximas pétalas. Então, cuidado, temos aqui o risco, olha aqui já é uma folha. Então, temos que tomar cuidado para não deixar esse risco de lado. Venho fazendo apenas o preenchimento. Agora, com o rosa escuro. E também com púrpura, bem pouquinho, pessoal. E também com o rosa escuro. Desta forma, isso irá ajudar quando formos fazer os demais lados aqui do nosso risco, olha. E aí 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 Venho aqui fazendo esse preenchimento, olha, eu vou aproveitar e passar aqui, olha. E aí Já preenchi toda essa parte. E vamos para a próxima pétala também aqui, olha. Fazendo esse preenchimento. Fazendo esse preenchimento. Aqui também. Fiz o preenchimento aqui, agora vou voltar novamente com o rosa escuro. Tchau. 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 volta com púrpura lembrando estou utilizando aqui o pincel de número 10 e aqui também olha e venho passando aqui ao redor desta pétala aqui também E assim ficará mais fácil para não se perder no risco seca que o pincel volta aqui com branco olha se quiser pode tirar o excesso e se você gostar com bastante branco pode deixar também vou usar um pouco aqui só para marcar mais olha que aqui não ficou tão marcadinho e aí e aí e aí e aí e aí Vou repetir o mesmo aqui também, puxando em direção aqui, olha. Vou só passar um pouco aqui. E aqui será da mesma forma. Vou voltar aqui com o pincel limpo, só para ajustar aqui, olha, para que realmente não venha passar. Então, vamos lá. Com o rosa escuro na parte superior aqui. E com o púrpura. Com o púrpura. Com o púrpura branco. Venho aqui, olha, faço aqui a voltinha. E venho, olha, puxando. Vamos lá. Vamos lá. E aí, depois, pessoal, fica a critério retocar ou não. Então, vou só voltar aqui com um pouquinho do púrpura. Para que não ultrapasse aqui demais também. Ficar mais forte aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Com a sujeirinha que ficou no pincel. Vamos lá, pessoal. Aqui eu fiz a rosa um pouquinho dobradinha aqui e vou utilizar um pouquinho desse rústico só para dar mais profundidade aqui, olha. Aparece esta pétala dobrada. Pouca quantidade, volte quantas vezes a achar que seja necessário. Não precisa exagerar tanto. Não precisa exagerar tanto. Vou usar um pouco mais apenas desse lado, pessoal. Desta forma, caso haja necessidade, vamos voltar novamente. E fazer um ajuste ou outro, só para... E ficou assim. Essa rosa, pessoal, vou decidir depois se faço ou não faço uma porcelanização. Caso não venha fazer, ela vai ficar exatamente desta forma. Podendo aqui, pessoal, utilizar o... O pincelzinho, um palitinho, ó. Venho aqui, olha. Pequenos pontinhos. E agora, vamos fazer mais algumas folhas também. Estou fazendo assim, pessoal. Lembrando que o guia de cores está disponível, tá bom? Na descrição do vídeo. Junto com a numeração das tintas também. Vamos aqui, olha, misturando. Se você quiser, pode fazer mais de uma também, não tem problema. Lavo aqui o pincel, volto com o verde musgo. Não tem problema. Um pouquinho do verde pântano. Vou utilizar um pouco aqui desse lado. Um pouquinho do verde pântano. Lavo aqui o pincel, vou utilizar o branco, tiro o excesso. Pode ser em um pratinho ou em um paninho. No paninho, pessoal, fica ainda mais suave. Comparando ao pratinho. Então, venho aqui, olha, passo dessa forma e venho puxando, olha. Pode ver que fica bem suave. E volto suavizando, limpo o pincel aqui no paninho mesmo e volto aqui, olha. No mesmo lugar... Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, olha, já passar nessa também. Verde grama. Vamos lá. lembrando estou utilizando o pincel de número 10 mas dependendo do tamanho do seu risco você pode alterar para facilitar aí a sua pintura também lavei o pincel aqui e venho com verde musgo e venho com verde musgo e venho com verde musgo agora venho com verde pântano e aí 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 e ficou assim pessoal e aí 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 Então, vou iniciar aqui com amarelo ouro. Vou deixar mais próximo. Venho expandindo aqui, olha, para facilitar a mistura da próxima cor. Com um pouquinho, venho aqui com caramelo. Venho agora com o rústico. Lavo aqui o pincel, venho agora com a cor flamingo. Venho misturando aqui, olha. E agora eu vou preencher o restante, pessoal. Faço aqui o preenchimento. E para esse segundo modelo aqui, essa segunda forma de pintar essa rosa, vamos preencher completamente, olha. Já vamos fazer todos os detalhezinhos de uma só vez. E agora, pessoal, feito isso, venho agora com rosa escuro. Fazendo aqui, olha, os detalhes. Assim fica muito mais rápido na prática do dia a dia. É também uma das formas que vocês podem fazer. E agora? E agora? E agora? Venho fazendo da mesma forma que fizemos na outra, pessoal. Só que aqui é bem mais rápido, porque já adiantamos boa parte dos processos e tende a ser uma demanda mais rápida. Então... Então... E agora? 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 Olha como é bem mais rápido. Venho agora com púrpura bem pouquinho da mesma forma. Olha como é bem mais rápido. Olha como é bem mais rápido. Movimentos circulares. 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 Também aqui, olha, a tinta é apenas um lado do pincel. Você pode passar um pouquinho assim na pontinha do pincel. Vou misturar aqui um pouquinho, pessoal. Tinta em apenas um lado do pincel, venho aqui no outro lado. Vou usar aqui o pratinho para diminuir o excesso, para que fique marcado, mas com moderação. Venho aqui com o pincel limpo, só para ajustar que eu passei ali um pouquinho. E venho puxando aqui na direção. Tinta em apenas um lado do pincel, venho aqui no outro lado do pincel. Venho puxando na direção. Aqui vamos preencher completamente, olha. Com o branco. Venho aqui na parte de baixo. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Obrigado. Com bastante moderação aqui do outro lado também. Estou passando aqui em um paninho, pessoal, devido que a tinta já está secando aqui, então o branco tende a ficar muito mais forte. Então eu preciso que fique com menos excesso ainda. Venho pressionando para fazer aqui o movimento, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer algumas dobrinhas aqui. Lembrando, estou utilizando o pincel de número 10. Vamos lá. 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 aqui dessas cores do que o excesso em si do branco aqui eu vou dar o acabamento aqui também com um pouquinho do rústico bom então vem aqui olha fazendo uma leve sombra um pouquinho do rústico um pouquinho do rústico Vamos lá. Vamos lá. Dessa pétala dobrada aqui. Vamos lá. Dessa pétala dobrada aqui. E só um pouquinho ali também. Dessa pétala dobrada aqui. Olha. Pincelzinho zero. Com o púrpuro ele vai realçar ainda mais. Dessa pétala dobrada. Vamos lá. 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 Vou usar aqui o pincel de número 6. Venho só ajustando essas pequenas áreas. Com um pouquinho de púrpura aqui. E vai ficar desta forma. Vou só fazer uma dobra nesta pétala. Isso, desta forma. E agora sim. Ficou desta forma. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Para a próxima aula já vamos pintar as rosas. O restante das folhas. E também o nosso vaso pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. O carinho também. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.